Oi pessoal, boa tarde! Todo mundo bem? Todo mundo na paz de Cristo? Pessoal, e aqui estou eu de volta com a divisa dos piquetes novamente, viu? Eu tirei a cerca aqui do corredor, não sei se vocês estão percebendo lá no fundo, lá tem um rapaz que está me ajudando que fazer cerca sozinho é difícil, é complicado tem que ser de dois então eu pago a diária para ele e ele me ajuda tá vendo? Vou mostrar aqui para vocês aqui eu tirei aquelas estaquinhas de mais fraquinhas e estou colocando essas aqui no buraco dá só uma olhada pessoal aqui é a estaca, viu? pesada e aí eu tirei o corredor e agora vai ficar essa cerca aqui, dividindo esses dois piquetes aqui que não tem mais o corredor você vai chegar e vai entrar direto e já sai aqui na estrada não vai ter mais o corredor tá vendo? Vou mostrar aqui para vocês direitinho como é que é olha só tá vendo? O rapaz está lá estamos tirando as estacas a gente tira, coloca aqui no chão e aí depois a gente vai juntá-las novamente essas estacas aqui nós vamos aproveitar elas em outro local porque não pode desperdiçar não que madeira está difícil, viu? e o calipto está muito caro também então a gente tem que ir economizando e usando novamente de novo essas estacas as que prestar a gente vai usar com certeza, viu? tem muita divisa de pasta aí o pessoal está me perguntando também, gente, a respeito de que essa forma que eu estou fazendo fica muito caro, né? de fazer de arame liso a cerca todinha dos piquetes mas eu prefiro assim, gente, eu não tenho uma experiência muito boa com choque não eu tentei colocar aqui no início e não gostei aqui a energia acaba demais que tem dia que acaba a energia e fica três dias sem energia e aqui cai muito raio vocês só tentarem procurar saber direitinho o Tocantins é um dos estados que mais cai raio é o Tocantins e eu tenho muito medo, sabe? de... os aparelhos queimam esses aparelhos de choque, eles queimam à toinha qualquer descarga, eles queimam então eu não tenho uma experiência boa não é minha opinião, gente eu sei que tem gente que vai achar um absurdo, né? eu dividi os piquetes todos com arame liso de cinco fios são cinco cordas de arame cada piquete, cada divisa então no choque seria bem mais fácil, né? eu colocaria dois fios, perdão e usaria uma estátia aí de 10 em 10 metros ficaria barato mas eu não gosto eu gosto do trem assim bonitinho tudo arrumadinho, cerca elétrica às vezes o bichinho vai encostar lá na estaca lá pra se coçar e leva um choque não gosto não não tenho experiência boa e não eu não uso mas também não quem quiser usar, fica à vontade vai do gosto da pessoa, né? eu uso dos piquetes todos assim, gente porque fica bonitinho fica uma coisinha bem feitinha uma estaca de 3 em 3 metros bonitinha com cinco fios de arame de arame liso fica um pouco caro, realmente eu concordo que fica um pouco caro mas não é tanto assim também não, gente isso aqui é uma divisória de piquete desse aqui é pra sempre pra sempre não mas pelo menos eu acho que dura aí de 12 a 15 anos que eu vou mexer de novo nessa divisa de passos então isso aí se paga e eu vou economizar muito também tem umas uma dúvida também que o pessoal está falando gente a respeito como que eu vou pôr água nesses piquetes todos porque aqui, gente na chaca não tem como fazer corredor é muito complicado no início eu fiz um corredor aqui mas fica muito complicado porque a chaca é pequena aí eu tirei 50, 60 metros de corredor aí eu já eu pôr dentro tá economizando capinha e eu tô gastando mais porque fica difícil, né porque onde o cado passa aqui ó, esse capinha ele morre o cado passa todo dia no corredor então eu preferi fazer esse tipo de de piquete e colocar água em todos eles então eu vou colocar água em todos eles água não é problema a caixa tá lá em cima do morro lá, gente ó cheia d'água graças a Deus aqui tem água com abundância e pra nós pôr água nesses piquetes todos aqui, viu nós vamos colocar água em todos o pessoal vai estranhar rapaz, mas tu vai pôr água vou fazer um tanquezinho cada um eu vou fazer uma cocheirazinha com um tanque do lado de água e eu ponho a ração e a água o cado já come e ele mesmo pica e é dois dias só de um piquete dois no outro dois no outro vai ficar dez acho que uns doze piquetes a quinze piquetes por aí e aí daí nós vamos fazer essa divisão direitinho e eu vou apostar na criação o pessoal tá me falando muito também do Joel Pereira que o Joel cria bastante cabeças de gado numa área bem pequena eu vi lá um hectare e meio e trinta novilhas cara, eu fico dormindo eu fico pensando eu não consigo não acho que eu não consigo fazer isso não porque é muito difícil tem que ser um projeto muito bom um projeto mesmo ousado o meu projeto aqui é pouca coisa eu criando aqui vinte, trinta cabeças tá bom demais nesses dois alqueiros e tem um e meio pra lá ainda dá pra me criar mais um pouquinho eu pretendo botar cinquenta cabeças aqui desse jeito do jeito que tá aqui sem mexer com irrigação é um adubo de vez em quando no pasto pessoal e a chuva tá chegando aqui viu gente a chuva agora invernou mesmo aqui que é todo dia chuva tá esse povo reclamando que não tem chuva o senhor tá mandando chuva aí olha, eu vou até chegar pra casa agora porque não tem como ficar aqui na chuva não vai moer o celular vai moer o celular moer tudo mas não tem nada não gente chuva é benção de Deus e tem um pessoal perguntando pela bezerrinha também né gente a bezerrinha da da gersinha a bezerrinha tá boa ela a gersinha pariu num dia e no outro dia uma amarela que a gente tem aqui pariu também então ela tomou o colostro ela tomou o colostro da outra então ela tá bem graças a Deus a gersinha já desinflamou o uble a gente fez o tratamento certinho eu agradeço ao pessoal aí que deu as dicas de pôr água uma compressa de água e sal água morna eu fiz direitinho tudinho fui no veterinário o veterinário me passou uns medicamentos eu fiz nela ela tá bem a vaquinha ela tem pouco leite mas ela já sai um pouquinho de leite o uber dela não tá mais pedrado entendeu ela tá tá bem a bezerrinha também tá bem graças a Deus e nós estamos aqui ela vai ser criada aqui em nome de Jesus o pessoal também perguntando pelo brinquedo o brinquedo tá ali gente uma benção gordinho redondo e aqui é assim só paz paz e olha só gente o que tem aqui que eu olhei agora tirou até a minha atenção que eu tava vendo aqui olha só o que é isso aqui vê se vocês adivinham o que é isso aqui gente deixa eu chegar mais perto cadê olha lá gente tá vendo sabe o que é isso gente é uma graviola esse pé de graviola ele é meio estranho ele dá duas graviolas cada carga dele só lá em cima tem umas florzinhas ele só dá duas graviolas toda vez duas duas não passa de duas não sei porquê não sei se é porque ele é solitário aqui sozinho mas eu acho que pode ser isso também né gente mas agora tem umas 15 mudas ali dele pra plantar 15 mudas dessa fruta eu acho uma delícia ela suco da graviola eu acho bom demais e ela com leite também é uma delícia tá pessoal e esse é o vídeo de hoje se você gostou aí dê o seu joinha curta compartilha nas suas redes sociais qualquer dúvida que tem vocês podem ir lá no meu canal perguntar tá eu às vezes eu demoro gente um pouquinho pra responder porque é muito comentário mas eu respondo dentro do mês eu respondo vocês podem ter certeza disso tá fiquem todos na paz de Cristo tá amém pessoal os homens estão ali trabalhando eu vim aqui mostrar como vai ser o sistema de água aqui tem a caixa d'água tá o capim ali mas em todos os piquetes a gente vai colocar uma caixa d'água e fazer essa encanação tá vendo ali tem uma boia e o gado bebe tranquilamente na caixa d'água então fica aí a dica pra vocês que perguntarem sobre a água o Edmil tá ali trabalhando eles querem terminar hoje ó estão pegados aqui porque o gado aqui esse capim tá bom e o gado quer vir pra cá então pra eles virem pra cá tem que passar o arame ali ó e eles terminar aquele bequinho ali que eles estão fazendo e a chuva tá chovendo o tempo inteiro aqui que benção de Deus um beijo aí pra vocês ficam na paz pessoal eu vi muitas perguntas lá no vídeo pessoal perguntando qual o tamanho dos piquetes o nosso piquete aqui gente ele é todos na faixa de um hectare e meio a dois tá um hectare é o que 10 mil metros quadrados então um piquetinho desse aqui ó tá vendo pra tirar a dúvida de vocês e depende também gente da quantidade de gado que vocês têm e de terra e de terra porque dependendo do tanto de gado os piquetes também não vai suportar né você tem que fazer um pouco maior beleza beleza e aí e aí Vamos lá.